Populares, ligado ao 190, relatando que havia um corpo caído dentro do local. A Guardição chegou, identificou realmente que tinha funcionado a Polícia Civil, encaminhou o perito, o perito fez os trabalhos de praxe, e após isso foi identificada a pessoa de Carolco, que é uma moradora de rua já conhecida na região, ela era usuária de drogas, já vivia na situação de moradora de rua há bastante tempo, e ela, a princípio, tinha algumas marcas de faca na região do pescoço, mãos, e já em estado de rigidez cada vez. Era uma pessoa que, a princípio, não teria nenhuma inimizade, nenhuma motivação para alguém ter matado? Recentemente não tem nenhum fato que possa linkar ela à possibilidade de ser um homicídio por motivação funcional. era banquista, né, na comunidade, já conhecida há muito tempo, não estar nessas situações de moradora de rua. Isso é uma pessoa de bom trato, né, que não incomodava os moradores, tinha o problema só do uso de drogas, mas ela não tinha nenhum problema, né, que possa motivar aí esse crime, a princípio, bárbaro, que aconteceu com ela. Você tinha participado da morte dela? Foi eu que matei ela. O que aconteceu que você acabou, né, envolvendo nessa situação toda? Ela te ameaçou, ela fez alguma coisa? É, ô, ninguém aguenta essa mulher mais não, rapaz, essa mulher já caguetou eu várias vezes, não tem? E aí já conversou o fiado do meu nome para os outros vim matar, e eu peguei mesmo, dei facada nela, foi eu que matei. Os meninos só me deu casa, só quem que matou foi eu. Mas você foi detido no domingo e sua mãe ontem? Sim, foi. E você acha que foi ela que entregou para os homens? Não, disso daí eu não sei não, entendeu? Mas que ela já fez muito mal para mim, ela já fez já uma até a minha, mãe. O que ela fez de mal para você, por exemplo? É, fica doida, desrespeita todo mundo, rapaz, essa mulher já até cuspiu na minha cara, já cuspiu já, ué. E aí, você passou a cara lá no bairro? É, ué, é, ué, essa mulher caiu de paraquedas lá de Timóteo, essa mulher nem de lela é, não tem? Eu falava, 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 falava para ela, embora ela não ia, é, desacreditou da minha cara, eu peguei mesmo, dei só facada no pescoço, só no gogó para matar. Você pegou ela dormindo, bem que foi lá? Não, eu não pego ninguém dormir, não, eu dei uma bicuda na cabeça, daí quando ela acordou eu dei nela, que ninguém tem que pegar ninguém dormir, não.